Oi minha gente, migas e migos, começando mais um vídeo no canal, na hora do almoço Acabei de fazer um almocinho, delícia, pegar farinha, a gente ganhou um pacote de farinha da Bahia Meu tio veio da Bahia, gente, e trouxe esse pacote de... na verdade foi assim, o meu outro tio Que mora lá em Porto Seguro, mandou, né, pro meu esposo, esse pacote de farinha Um pedaço de carne de jabá, que ele, né, não gosta pouco, gosta muito E banana, bastante banana da terra As banana, eu fiquei uma semana comendo banana da terra, ainda eu comi, por quê? Queria mais arroz? Ou queria pouquinho? É, mas não É, falou que queria pouquinho, aí, por isso que é bom cada um fazer seu prato Aí, ele trouxe a banana e a banana tava já bem madura, né, eu coloquei na geladeira tudo Aí eu fiquei, acho que uma semana, comendo banana da terra, comendo banana da terra Essa banana calaca, eu também fiquei com dó de desperdiçar a banana da terra, gente Porque a banana da terra aqui em São Paulo é bem cara, né, já lá na Bahia não é caro Então a banana começou a madurecer, eu coloquei na geladeira, comecei a comer, comer, comer Aí fiz farofa, fiz um monte de coisa com essa banana, até que acabou, graças a Deus, não desperdiçou E agora eu vou almoçar, o meu prato tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês o que que eu vou comer Praticamente é quase isso, sempre que eu como, né, porque que nem eu falei pra vocês Eu evito, não que eu não vou comer mais arroz branco, gente Mas eu evito bastante de comer arroz branco, só como mais salada, legumes, sabe Eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz Eu fiz frango cozido, né, asinha e coxinha com batata e abóbora Eu comprei ontem uma abóbora japonesa bem grandona no mercado, que eu adoro Aí eu, ó, fiz ela cozida no frango, gente Aqui é batata, duas batatas, aqui é dois pedaços de frango E aqui é bastante salada, né, de alface, tomate, cebola E temperado com azeite e vinagre e sal, tá bom? Esse é o meu almoço Agora eu vou almoçar, porque já tá até tarde pra almoçar É 1h40, mas como a gente tá acordando tarde, né, não tem tanta fome, né Então agora eu vou almoçar e vou fazer as coisinhas aqui da casa Ah, deixa eu falar pra vocês O vídeo é... se o vídeo não sair assim, só gravando aos poucos, gente É porque o meu editor às vezes tá me dando dor de cabeça, meu celular também E até o próprio YouTube tá... sei lá, não sei o que tá acontecendo Ontem eu fui tentar colocar um vídeo de... Que eu fiz pequenininho lá da obra Eu não jogo fora um pedacinho de cebola Eu fiz um vídeo lá na obra, né, de... Chegou os azulejos e tal E eu tentei, tentei quase praticamente a parte da noite inteira colocar esse vídeo Não tava conseguindo, né Até que eu consegui colocar agora de mãe Ele não tava carregando no YouTube Então, gente, se os vídeos saem assim meio... sabe? Não é porque a gente é relaxado, que às vezes as pessoas pensam que a gente grava vídeo porque é relaxo, que não tem... É porque às vezes dá problema mesmo Então, em vez de enviar o vídeo na segunda, ele vem na terça, tá bom? E esse vai na quarta normal, tá bom, gente? Então eu vou almoçar, depois eu venho mostrando... Ah, eu tenho duas novidades pra vocês Depois eu vou mostrar pra vocês Uma novidade bem legal que ajuda a donas de casa, tá bom? Continue aí no vídeo Olha só Comprei um sequito Né, filhão? Comprei um sequito, gente Paguei 39 reais Eu comprei na sexta-feira, no dia que eu fui no mercado fazer a mistura Comprar a mistura, né Aí eu comprei ele 39 reais Ele é da marca... Brilhos É... E é da marca Britani Betanin E aí eu comprei o sequito E pensei que o sequito Ia dar naquele balde ali, ó Pra poder passar pano no chão Aí eu cheguei toda empolgada Vou testar o sequito pra ver Quando eu vou ver, gente O sequito não cabe dentro do balde Aí lá vai eu Peguei o sequito Deixei de molho Porque você tem que deixar ele de molho, né Pra amolecer essa... Essa borra... Essa esponja, né Ela fica molinha depois que... Que você põe na água Mas antes de você pôr na água Ela é dura, dura mesmo E aí você tem que pôr... Eu deixei mais ou menos uns 3 minutinhos na água Ela já tava molinha Aí eu peguei... Coloquei dentro do tanque E passei pano no chão nesse dia Aí no outro dia eu fui lá embaixo Lá nas lojas lá de Dej E comprei essa bacinha aqui Ela não é funda Porque na verdade lá eu queria uma mais funda, né Na verdade eu queria um balde Mas lá não tinha Eu comprei essa bacia Mas ela dá pra... Passar pano no chão E eu paguei 8 reais na bacinha Aí eu vou passar um paninho no chão E vocês vão ver A diferença do sequito O mop O mop, gente Ele é assim, né Meu mop tá até aqui, ó Ele não... Tá descartado, não Ele tá aqui ainda Mas o mop Deixa eu falar uma coisa pra vocês O mop é assim Ele tá até lavadinho, limpinho Que eu lavei Ele tá branquinho, ó O mop Você tem que, tipo Deixar a casa bem limpinha Assim, aspirada Pra poder passar o mop Porque se você passar o mop Com ela suja Tipo, com cabelo Com farelos Ele gruda tudo nesse negócio aqui Aí é ruim Já o sequito O que que acontece com o sequito? Ele pega, né Cabelo, pelo E aqui em casa É muito cabelo, muito pelo Meu cabelo cai E o pelo do custa E aí ele puxa, né Aquele pelo Aquela... Aqueles cabelos Aquela sujeira Que fica no chão Então é a diferença De um pro outro Assim, pra passar pano no chão Mesmo assim, pra Tipo, fazer que nem vassoura Que nem o lúten E bronquite Não é muito aconselhável Ficar varrendo casa Então eu Ou eu passo o aspirador Ou eu passo o pano Com Com água pra puxar E já ele faz esse processo Já o mop Você tem que deixar o chão Bem, sabe Bem limpinho mesmo Senão Gruda tudo No pelinho dele ali, ó Mas Ele tá Ele tá funcionando Só o que ele não tá funcionando É isso aqui, ó Essa coisa de centrifugar aqui Ela emperrou E tipo, esse cabinho aqui Até a hora que ele desliza Sozinho E ele não centrifuga o paninho Mas ele ainda dá pra usar, né Eu pretendo comprar um outro Eu vi um lá no mercado De outra marca Não é dessa mesma marca, não Eu acho que ele também é um pouquinho maior Que esse aqui Tava 89 Mas vamos ver, né Vamos ver mais pra frente Se eu compro outro Porque eu acho que pra Tipo assim, no dia que eu for lavar a casa lá Vai me ajudar bastante Porque a casa lá Eu fui esses dias passar pano Nossa A casa é bem maior do que essa aqui É bem cansativa E com esse negócio aqui, né A gente pode puxar E secar rapidinho Aí, gente Eu comprei, né Que nem eu falei Eu comprei esse de margarida Esse de margarida Eu vou plantar lá no terreno Lá na casa Sabe aquele terreno da frente Onde tem um outro portão? Então eu vou colocar lá naquele quintal da frente Aí vamos ver se vai pegar, né E o machete também Meu esposo vai plantar lá Vamos ver se vai pegar, né Porque aqui eu lembro que eu plantei Há muito tempo Não pegou Não veio sinal nenhum E essa aqui é margarida Margarida gigante branca Vamos ver se vai ficar legal Né Vamos ver se dá certo Né, amigas Então é isso Eu vou estender a roupa Que tá ali no varal Vou pegar umas, né E vou estender outras E depois Passar um sequito aqui No No chão E é isso É o vídeo de hoje, tá bom Se você gostar Deixa um like Se inscreve, tá bom Comenta Compartilha Se você gostar do vídeo Vem pro canal da Vivi Tá bom, gente E é isso, meu povo Voltei pro quintal Olha só, gente Que dó que tá acontecendo Com a minha planta Eu acho que eu vou ter que mudar Ela de vaso Eu não sei se é um bicho Que tá comendo ela aqui Ou o que que é Que tá acontecendo Que ela tá apodrecendo Não sei o que tá acontecendo Com ela Eu acho que eu vou ter que tirar Ela desse vaso E replantar ela Em outro vaso Olha só que dó Olha, eu lembro Que já aconteceu isso Com as outras Eu não sei o que que é Eu vou ter que replantar Isso aqui em outro lugar, gente Antes de Pegar a roupa do varal Eu vou mostrar pra vocês Olha só que linda Olha Todas as flores quase abertas Falta uma, né Que não tá Mas tá linda, né, gente Olha só Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Oi, gente Outro dia Oito e trinta e oito da manhã É Vou aproveitar hoje Pra Como o sol hoje tá Maravilhoso Que eu já fui ver já Olha só Já tá até calor, gente Oito e pouca da manhã Olha só O que que eu vou fazer hoje Eu vou tirar essa cortina Aquela Né É Vou lavar Vou lavar esses negócios aqui do sofá Só que As almofadas Eu tenho que lavar A almofada toda Porque Como Rasgou as Como que eu vou falar Os zíper, gente Eu costurei Com a almofada Então não tem como descosturar Não vou descosturar Aí o que que eu vou fazer Eu já vou colocar lá A almofada inteira Na máquina Pra lavar É bom que lava o travesseirinho também Né As esponjas Tem uma roupa ali dentro da máquina Também do meu esposo Roupa de serviço Eu vou lavar Eu tenho que ir já já Na escola do Lucas Pra poder Ele pegar a apostila Pra fazer, ó Louça tá lavada Só tem que guardar, né Porque eu deixei ela escorrer Aí agora eu só vou guardar Só tem aqui as xicarazinhas Pote de açúcar aberto Daqui a pouco tá cheio de formiga E é isso, gente O fogão tá limpo E o dia de hoje é esse Ontem eu não gravei mais Porque Eu ia gravar até passando O sequito aqui Pra vocês verem Só que o meu celular Ele tá com um grande Problema de memória cheia Então o que que eu tô Eu tô Tentando aqui Colocar tudo pro cartão de memória Pra melhorar mais A memória do celular Tá bom Então por isso que Ontem eu não gravei mais Eu coloquei as gravações Pro cartão de memória Porque no cartão de memória Sempre tem mais espaço, né gente Do que no próprio celular Então aí eu vou fazer Tudo que eu tenho pra fazer E depois eu gravo Passando o sequito Migas, 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 migas Voltei Ó gente, o bonito aqui Vou passar esse bonito Na casa Colocar a água Aqui da tolheira Da pia aqui Já lavei louça Deixa eu virar um pouquinho Aqui pra vocês verem Já lavei a louça do almoço Já tirei Frango pra Pra descongelar Pra de noite Já limpei tudo Pra lá Limpei banheiro Limpei assim Dei aquela Sabe gente Aquela Gritar Não foi lavagem não Tá Aí agora eu vou passar Aí o Lulu Passou um pouquinho De aspirador aqui Vou passar esse aqui Que é só por hoje Né, migas Então eu tirei Um pouquinho do pó Lá dos novos também Já adiantei um pouco Ó Coloquei água Agora eu vou colocar Um produtinho Agora a pessoa Fica em dúvida Qual produto de limpeza Colocar na sua casa Não que eu tenha muitos Mas eu tenho uns Dois, três aqui Esse sanó aqui é bem Deixa eu ver Vai do meu Do meu humor Cheirosão Bem cheirosão E esse aqui Que já Aquele lá Sabe aquele que eu uso Que é caseiro Né Mas um pinguim desse aqui Ó Já dá pra sentir o cheiro E tem o casa Deixa eu ver o casa Gente Eu acho que hoje Eu tô de casa Hoje eu tô de casa Então eu vou colocar O casa Tá Então gente Ó Isso aqui É isso É molhar ele Né Molhar ele assim Aí Você vem aqui Ó Tira o excesso De água Ó Tira o excesso De água E passa Na sua casa Eu vou passar aqui No chão Só pra vocês Terem uma ideia Da sujeira Que sai Olha que eu tô passando Todos os dias De pelo De cabelo De formiga De tudo Gente Que vocês imaginar Deixa eu passar aqui Debaixo Do armário Deixa eu virar ao lado De tudo Que vocês imaginar Sai nessa casa E pior Que limpa Todo santo dia Todo santo dia Se eu pular É um dia só Assim Eu vou pegar o celular Na mão Porque ele caiu Só pra variar Aí Às vezes De final de semana Eu pulo Sabe Um dia Tipo assim Quando eu vou sábado Pra obra Aí eu pulo Gente O dia Sabe Não passo pano Mas eu passo Todo dia No meio da semana E olha só A cor do sequito Olha a cor Ó Olha só Tem um monte De cabelo De formiga Porque aqui A formiga Ela reina De um monte De coisa Gente Deixa eu tentar Colocar vocês Lá no tripé Pra vocês Verem como Ele vai sair Limpinho Aí gente Consegui Então ó Aí Depois que eu Passo no chão Eu enxago Mais uma vez Vou colocar só um pequinho Mais perto Se o celular cair Não cai dentro da água E aí ó E assim vai indo Vou passar na casa toda É um pouco cansativo Porque eu acho Que o sequito Ele é um pouco Mais pesado Do que o mol Mas E outra Assim Pra quem gosta também De tirar um pouco De pó Né Tirar aquele pó Gente Que fica no chão Ele fica assim Ele fica um úmido Mas ele não fica úmido Pingando Sabe Ele fica um úmido Assim que dá pra você Passar E ele secar rapidinho Entendeu Assim que eu gosto Aí tira toda a sujeira Agora eu vou passar Na casa toda Depois eu venho Finalizar esse vídeo Que já tá bem grande Já Tchau 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 Pronto migas Olha só Já coloquei Já coloquei até a cortina Eu coloquei ela molhada mesmo Aí eu liguei o ventilador Gente Tá muito calor Nossa como tá quente Já coloquei a daqui Essas cortinas Tá tão velhinhas Gente Elas já tão rasgando Esfarelando já Mas Em nome de Jesus Eu vou comprar outras Ó Coloquei a do meu quarto Ali tá batendo já O ventinho né Aquela dali Tá bem 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 Surradinha já Tá molhada também Coloquei molhada mesmo Que é bom E Que nem vocês viram né Passei pano Passei sequito De tudo Ó Tudo limpio O quarto dos meninos também Passei sequito Tá entrando Um sol maravilhoso Aqui No quarto deles E é isso meu povo Ó E assim Foi Ah tem que pôr os tapetes Eu tô esperando secar ali O banheiro gente Ó Tá vendo Tá molhada ainda Pra pôr o tapetinho Então é isso minha gente Vou finalizar esse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Deixa um like Pra mim Se inscreve aí No canal Quem gostar Do canal da Vivi Comenta Compartilha E eu te espero No próximo vídeo Gente Tá calor Tô suada Ó Tá um calor Vou ficar até aqui Deba Aqui ó Ai que gostoso Então é isso Tá bom gente Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau